O senador Wellington Dias disse que o presidente Rui Falcão, com a anuência e concordância do presidente Lula, disseram que em São Paulo, e conforme a reflexão da Executiva Nacional do PT, se acaso eu queira ser novamente candidato ao Senado, que eu terei o apoio do partido e da direção nacional. Eu fiquei feliz com esta notícia, eu transmiti ainda em Fortaleza, quando compareci à reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, que acho perfeitamente legítimo que haja muitos companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores que se disponham a ser senadores e que poderão se tornar excelentes senadores, mas que eu então acharia justo que pudesse haver uma prévia entre eu próprio participando e demais pré-candidatos ao Senado do Partido dos Trabalhadores, e inclusive se quisessem candidatos dos demais partidos, dos partidos coligados, seja, por exemplo, do PMDB, do PDT, do PCdoB, do PSB, do PSD e assim por diante, se outros nomes quisessem ser apresentados como pré-candidatos ao Senado, a minha sugestão foi de realizarmos uma prévia com precedida de debates entre todos nós, os pré-candidatos do PT e também da coligação, faríamos o debate e daí convidaríamos todos os filiados de nossos respectivos partidos e, inclusive, a minha sugestão foi de abrir para os eleitores que tivessem afinidade com nossos partidos para também participar da prévia. Mas a notícia que me chegou, então, pelo senador Valentim Dias foi que o próprio presidente Rui Falcão avaliou, segundo a reflexão da executiva nacional, da direção nacional, que caso eu tenha disposição de me tornar candidato outra vez e, felizmente, se Deus quiser, se minha saúde estiver bem, eu, então, me disponho, sim, a ser candidato ao Senado e fico honrado com esta decisão da direção do partido. E ainda transmiti algo importante, que se, porventura, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desejar ser nosso candidato ao Senado, eu, então, neste caso, abriria a mão. Mas, de outra forma, eu me coloco à disposição do Partido dos Trabalhadores de ser, mais uma vez, candidato ao Senado.